Música Senhor, e as palavras dos lábios meus E o meditado meu coração Seja agradável e salve Senhor, Senhor, Senhor Que ilumina os olhos meus Pois seus receitos, netos e fiéis Seus cantamentos todos são Senhor, os céus proclamam Toda a glória do Senhor E o vivo abenço Anuncia as obras Nas suas mãos Anuncia o fim Glória dos céus Glória dos céus Proclamam Toda a glória do Senhor E o firmamento Anuncia as obras do Senhor Glória, glória, glória A sempre canto Glória, glória, glória A sempre canto Amém, 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 amém